Gente do de manhã bem cedo, pega sua garrafinha de água ou de areia de 510 ml e vem para o treino. Hoje vai ser aqui, ó. Peguei meu halter, tá valendo. Você tem halter? Então você pega o seu halter e vem para a aula ficar durinho ou durinha, tá bom? Então dê meu joinha aqui embaixo e vamos começar com o treino. Pernas afastadas, suba os dois braços e vire a palma da mão para cima e para baixo. Com a sua garrafinha de areia ou o seu halter se você tiver. Pode ser garrafinha de água também. Colocou no chão. Vamos saltitar. Dá uma corredinha. Mais ou menos um minuto. Respira pelo nariz. Respira pela boca. Ei, tá me atrapalhando. Mas não parei não, viu? Não pare também. Vamos lá? Mais ou menos um minuto. Vamos acelerar o nosso metabolismo. Vamos lá? Comigo. Aumentou o batimento cardíaco, né? Respira. Pegou sua garrafinha ou seu halter. Esse movimento aqui, ó. Abriu, fechou com os braços estendidos e desceu. Abdomen para dentro. Olha o perfil. O peso do corpo vai lá atrás. Bumbum lá atrás. Fecha. Abre. Desce. Sobe. Não trapace a linha do ombro. Solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Continue fazendo. Abdomen contraído. Abdomen contraído. Estamos juntos, gente? Deu. Enche o peito de ar. Soltou. Muito bem. Respira. Segunda corridinha. Você pode fazer essa flexão de perna no lugar. Ou correr. Se você não pode correr, faça só flexão de perna. Se você pode, corra comigo. No lugar. Vai acelerar. Vamos lá? Mais um pouco. Força aí, gente. Ó. Meia ponta e desce. Para quem não pode, com impacto. Se você pode, corra comigo. E aí? Continue. Dá mais ou menos um minuto. Olha lá. Todo mundo correndo nessa praia. Ou subindo. Meia ponta e desce. Respira. Eu vou caminhar para não parar de repente. Para poder respirar melhor. Solte as mãos. Respira. Solte os ombros. Próximo exercício. Pegou sua garrafinha ou seu halter. Braços. 90 graus. Dê um passo à frente. Volta. Mexa o antebraço para baixo. E volta. Dez repetições. Dez repetições. Solta o ar. Inspira. Solta. E volta. Continue. Força. Seu braço está ficando tonificado. Seu braço está ficando tonificado. E faz um agachamento. Isso. Vamos lá? Adeus, dona ombro, hein, gente? Depois desses exercícios. Você está fortalecendo os deltóides também. Bem. Soltou. Aê. Tudo bem aí? Vamos ficar durinho. O braço. Vamos lá. Próximo. Corridinha. Ou meia ponta e volta, tá? Eu e você. Você e eu. Correndo. Se você puder, lógico. Se você não puder, meia ponta e desce. De boa mesmo. Vamos lá. Para trás e para frente. Para dar uma variadinha, né, gente? Não ficar só no lugar. Adeus, barriga, hein? Pode ter certeza disso. Aí você me ajuda comendo direito. Não coma besteiras. Cuide da sua alimentação. Vai ajudar muito a comer corretamente. Respira. Solta. Tenta soltar lá embaixo, tá? Respira. Solta. Pegou suas garrafinhas ou seus halteres. Halteres e vamos lá. Afastou as pernas. Mais ou menos na largura do seu quadril. Cruzou os dedos lá atrás. Segura as duas garrafinhas ou halteres. E trabalha antebraço. Dá uma olhada. Vai. E volta. Ó. Flexiona. E sobe. Flexiona com o abdômen contraído. É claro. Isso. Vamos lá? Vamos lá? Agora é abdominal. Força. Contraia o abdômen. Dez repetições. Força. Lá em cima. Agora. Contrai. Muito bom. Muito bom. Continue. Isso. Faça uma contração bem forte do seu abdômen. Mais um pouco. Aí. Repetindo. Flexione o antebraço. Lá atrás. Segurando os pezinhos. Capricha na postura, viu gente? Muito bem. Contraiu. Mais dez repetições. Faça devagar esse movimento. E capricha. Capricha. Você vai notar que o seu corpo começa a se modificar quando você começar a fazer exercício regularmente. Pelo menos três vezes por semana. Contraia o abdômen. Seu abdômen vai diminuir. A não ser que você coma o dobro. Aí você tem que me ajudar na alimentação. Vamos lá? Fechou. Abriu. Sobe e desce. Trabalha braço, ombro, peitoral e aí costas. Vamos trabalhar costas? Aê! Muito bem. Olha a posição dos braços. Não solte a barriga. Contraia o abdômen. Desenvolve. Abre. Aê! Continua. Deu. Respira. Enche o peito de ar. Se estique. Salte os braços. As mãos. Pegue o seu pesão. Pega o seu pesão. Você vai gostar do resultado. Lá atrás. Não vá pra frente. Peso do seu corpo. Lá atrás. Empurre o bumbum. Lá pra trás. Flexione as pernas. Suba os braços. Com a palma da mão virada para cima. Dez repetições. Três de dez. Na verdade, vão dar trinta repetições. Você ainda quer ficar com o braço bem firme, bem tonificado? Contraia o abdômen. E vamos comigo. Você também trabalha um pouco as pernas. Nessa posição. Isto. E as costas na região lombar. Por se manter flexionada. Respirou. Soltou. Solta o ombro. Solte as mãos. E expira pelo nariz. Expira pela boca. De novo. Você está indo muito bem. Tem que pegar pezinho para tonificar os braços. E trabalha o abdômen também. Ombro. Vamos lá. Pega o seu pezinho. Respira. Bumbum lá atrás. Flexione as pernas. Mais três repetições de dez. Essa série. Tem três de dez. Cada movimento desse é um. Capricha. Isso vai mudar muito o resultado do seu corpo. A forma que você faz o exercício. Deu. Flexione as pernas para colocar o peso no chão. Braço tardando, né? Solta. Solta os ombros. Solte as mãos. Respira. Mais uma vez. Você vai fazer esse exercício comigo. Mas eu quero que você respire muito. Respira. 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 Vamos começar. Flexione. Peso lá atrás. Braços bem estendidos. Palma da mão virada para cima. Não se esqueça disso. Capricha no movimento, viu, gente? Queimou, né? Eu sei. Solte os braços. Respira. Solta a região lombar da coluna. Respira de novo. Alongue o braço. Abre o outro. Abriu. Cabeça. Para soltar bem o pescoço. Com o abdômen contraído. Estenda bem o seu pescoço. Não deixe o ombro cair para frente, viu? Agora o outro lado, né, gente? Mantenha o abdômen contraído. Girou. Esse solta mesmo. O pescoço, os ombros, a região cervical. Ao contrário. Inspira. Fizemos cinco vezes de cada lado. Gostou? Obrigada. Parabéns. Você está de parabéns. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.